ó viu você não vai almoçar isso aí não né não cai é você não quer almoçar para ficar comendo isso daí gente olha que gostoso choveu aqui ó que delícia ó tudo moiadinho a parreira de uva gente ó os cactos do vovô as tranqueada dele é ai gente viver na simplicidade viver na humildade nas coisas mais tranquilas da vida não tem preço pessoal não tem preço cara